Eu tenho experiência suficiente para saber que temos que respeitar o Congresso Nacional nas suas bases, nos seus interesses públicos, desde que sejam interesses republicanos, mas o orçamento secreto cai. O orçamento secreto com uma canetada, eu baixo um decreto exigindo, uma instrução normativa ou uma portaria exigindo transparência absoluta dentro dos ministérios. Nós vamos mostrar para a população brasileira quanto cada parlamentar destinou para os seus municípios e quem é, de onde vem a fonte para onde foi o dinheiro. Agora eu posso já te adiantar que muito antes disso, diante das denúncias seríssimas, de que em alguns casos, não são todos, tem muitos parlamentares honestíssimos, deputados federais e senadores que receberam emendas e que aplicaram e mandaram os recursos para os seus municípios e para os seus estados tranquilamente, mas eu posso te adiantar que diante das denúncias que estão chegando, nós podemos estar enfrentando já, a partir de depois de outubro ou ano que vem, através dos órgãos de fiscalização e controle, o que nós poderemos estar chamando do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto